Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje como vocês perceberam, não teve live, minha esposa vai trabalhar amanhã, eu decidi passar essa sexta-feira com ela, assistimos um filme, que é claro, ela dormiu na metade do filme, e já era muito tarde, né, então não deu pra fazer live, então eu sentei aqui no meu computador pra trabalhar sexta-feira à noite, resolvi algumas pendências, né, que eu tinha que resolver, e graças a Deus consegui resolver pelo menos metade, eu acabei não fazendo live, e quando eu tava aqui zapeando, né, pelo mundo da internet, eu acabei entrando no Twitter, e vi que o nome do Nando Moura, o Servo das Trevas, ele tava aqui no Trending Talks do Twitter, eu falei, pô, quem o servo condenou o inferno dessa vez, né, e eu entrei lá, e muita gente tava falando, e aí, você já pediu desculpa pro Servo das Trevas? Fez a tua oração ali pro Servo das Trevas pra ele te abençoar, por conta do que tá rolando aí com o Nego Di. Quando teve aquela treta lá entre o Nando Moura e o Nego Di, a gente bateu um papo aqui no canal, só que eu quero falar mais sobre isso tudo, porque vai de encontro com muita coisa que a gente tem visto aqui no canal, nesses últimos dias, mas antes de começar, eu peço que você se inscreva aqui no meu canal, é muito importante que você se inscreva, porque a gente continua crescendo, e você assiste a pouco do vídeo e não se inscreve, pelo menos se você não se inscrever no canal, bota aí embaixo, pô, por que que tu não se inscreve no canal? Bota lá, eu não me inscrevo no canal porque tu fez essa cirurgia capilar e a tua hairline ficou tão bonita que eu fico com inveja. Coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder todas as pessoas que não se inscrevem. Ou então eu posso dar um golpe em vocês, né, no estilo o tema que a gente tá tratando aqui. Todo mundo que se inscrever vai ganhar um Pixie de 500 reais. É mentira, hein, não façam isso, até porque eu não tenho dinheiro, tô duro, tô duro. E galera, também aproveitem pra participar do nosso super sorteio, que diferentemente do que a galera faz aí pelo Instagram, a gente sabe aqui que faz, o nosso sorteio, ele tem data, ele vai acontecer, vai ter um vencedor, e o PC, ele tá sendo testado lá no canal RB Computer, né, o PC com Ryzen 5700X, 32GB de memória, 7700XT, pode até escolher a 6800XT também, se você quiser, né, a gente combinou isso. Também SSD de quarta geração, fonte 750, XPG, gabinete XPG, PC suficientemente poderoso pra você jogar todos os jogos em 1440p Ultra. Aquele que for o vencedor do sorteio vai levar o PC, aqueles que compraram mais tickets, que é eliminado, vai ganhar mil reais, e o segundo, 500 reais, beleza? Então participa lá, dia primeiro, vai ter um vencedor, e tudo aqui no meu canal é muito transparente, né? Ah, Balta, sorteio pelo não sei o que, da Loteria Federal, que não sei o que lá, compras garantidas, que não sei o que, número, não sei o que lá. Cara, ó, o programa a gente fez aqui, né? A gente desenvolveu o programa lá, o Capelinha, o sistema tem uma interligação lá com o Tipa, vocês já viram como é que é o sorteio do Tipa? O sorteio é feito ao vivo aqui, é... Cara, não tem como dar golpe, né? Sinceramente, não tem como dar golpe. E eu também, é... Eu não consigo acreditar que as pessoas tenham coragem de fazer isso, mas vamos lá. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site, que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! Quando rolou aquela treta lá com o nego de... E o Cerro das Trevas? O Cerro das Trevas, ele falou sobre uma coisa importante, né? A gente fez o vídeo aqui, falou, pô, o Lando Moura fez o vídeo, porque as pessoas têm medo realmente de doar pro governo, porque alguns acham que é um absurdo, né? Você tem que doar pro governo ali, pras instituições que o governo tava divulgando, alguma coisa assim. As pessoas têm medo. Ah, mas você pode olhar no portal da transparência, que não sei o que lá. Muita burocracia, né? As pessoas só queriam ajudar. E apareceram pessoas ajudando, e uma dessas era o nego de... Que você não precisa ter mais do que dois neurônios. Perceber que não vale lá essas coisas, né? E isso foi falado lá no vídeo. Porém, o cara tava ajudando, né? Se o cara, ele ia ter benefício depois, esses caras querem aparecer, né? Quanto mais aparecem, a gente vê aí o Pablo Marçal, que talvez vire até presidente da república, né? Pra vocês verem o perigo da parada, né? Um cara que também, na minha opinião, não vale muita coisa, né? Subiu lá aquele monte lá, Everest, aí o nego ficou f*** lá, teve um maluco que morreu correndo com ele. Coisas bizarras acontecem. Ninguém sabe muito bem como o cara ficou rico, né? Dando dica merda, enrolando os outros. E o Nando Moura decidiu criticar essas pessoas que estavam querendo aparecer. A minha opinião naquele vídeo ali foi a seguinte, cara. E eu falei isso. Eu falei, cara, o Nando Moura fez um vídeo bom, mas por que ele sempre tem que achar um inimigo, né? Por que ele sempre tem que achar um inimigo? Só que o Nando Moura, ele... Ele não tem medo de falar as coisas, né? Até porque ele tem grana pra poder bancar caso aconteça alguma coisa. Deu aquela merda lá, o cara xingou ele. Eu não quero ficar me metendo em polêmica aqui com o Neo que sei que é filha da p***, né? Mas pra mim, cara, a filha da p***, desses caras, como por exemplo o Neo Gudi, parava por ali. Parava em querer aparecer, né? Ah, eu apareço aqui, eu ganho mais seguidores, eu posso fazer mais publicidade, daqui a pouco eu tô na fazenda, daqui a pouco eu tô não sei aonde, tô fazendo shows não sei o que lá. Ele se diz humorista, eu nunca vi ele contar nenhuma piada, né? E pra mim, parava por aí. E até eu acredito que o Nando Moura achou que parava por aí também. Porque a partir do momento, pelo menos eu penso assim, cara, que você não tem coragem... O meu trabalho é esse aqui, é basicamente um trabalho igual o do Neo Gudi, é um trabalho basicamente igual o do Nando Moura. Se você não tem coragem de dar golpe nas pessoas, pô, eu tô aqui todo dia, eu tô conversando com vocês nas lives todo dia. Olha, se me passasse pela cabeça dar um golpe na galera do canal, cara, é a mesma coisa que eu dar um golpe num amigo meu, dar um golpe, sei lá, na minha família, não faz o menor sentido, não faz o menor sentido. E a partir do princípio que eu sou assim, também acho que a maioria das pessoas são, né? Embora eu saiba que não são, né? A importância de você ser próximo do seu público é que as pessoas conhecem você, sabem quem você é, sabem do seu caráter, sabem da sua índole, e vocês podem confiar em quem tá aqui atrás da canha. Eu tô mexendo no meu cubinho aqui que eu não consigo resolver esta c***, cara. Então, por isso eu falo tanto, né? Você ter só um programa de televisão onde as pessoas são números que te assistem, como a gente sabe que são a maioria das lives aí, isso te distancia do público, né? E quando você tá distante do público, aquele público ali é só um bando de zumbi dando cabeçada no teclado, a pessoa pode pensar em, ah, tô só trabalhando, tô só fazendo o meu aqui, né? Tô desenrolando, tô dando uns golpezinhos aqui, ganhando os bicos. E você vê a quantidade de influencers aí que são essas pessoas. Eu, aqui no meu canal, eu não me considero influenciador de p*** nenhuma, de absolutamente nada. Cara, a última coisa que eu quero é influenciar qualquer um a fazer qualquer coisa. Eu coloco as cartas na mesa, né? Coloco a minha opinião e você tira a sua própria conclusão. Pode até ser que você fale assim, não, realmente eu, pô, o Baltar tá me influenciando, né? A comprar o ticket do sorteio. Vocês sabem que eu relutei bastante pra fazer essa p*** sorteio, né? Tinha feito sorteio do Playstation e tal, decidi fazer o sorteio porque é uma forma de monetizar o meu trabalho e também de tentar presentear a galera com alguma coisa que, cara, a galera já ajuda. Os caras entram na live aí e ficam mandando uma porrada de mensagem. Nem jogar eu consigo mais, né? Eu vou jogar e vem o Serjão do Foguete. Olha, cara, o Fábio Abalada99 já tá falando merda. Pô, os caras ficam discutindo, cara. Os caras do YouTube discutem com os caras da Twitch, mandando a voz, aí o Lula briga com o Bolsonaro. Cara, filho, nego reclama, mas é o que tá dando dinheiro na live. E se as pessoas já participam, cara, é o que eu posso fazer. Eu não posso dar um computador pra cada um, né? Eu pego aqui e faço. Mas eu não sou cego também e eu vejo que tem muita gente na internet que tá fazendo essas p***. Eu não consegui entender quando eu vi a primeira vez. Ah, sorteio de 7 centavos, 5 centavos. Pô, que p*** essa, cara. 5 centavos? Aí eu fui ver um sorteio que tipo assim, o cara tá sorteando um Play, Play 5. O Play 5 hoje em dia tá saindo aí por 3,300 na Amazon. Promoção. Link na descrição. E as pessoas estavam gastando 6 mil reais em ticket. Porque tem aquele lance de que quem doar mais vai ganhar o dinheiro do Playstation também, né? Então o cara ganha 3 mil e pouco lá. Um p*** assim. Não sei. Um p***. O que que leva a pessoa a gastar mais do que ela pode? Tipo assim, o cara já gastou tanto que ele quer pegar a metade de volta. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Mas isso me parece claramente uma forma de fazer as pessoas gastarem mais. mas no teu sorteio também tem, cara. Você botou lá o que ganhar mais vai ganhar o PC. Mas cara, olha. Comigo não funciona. A galera do meu canal, pelo menos até agora, não funcionou. Por que que eu botei essa p***? Porque o PC foi caro pra caramba. E eu pensei que não fosse conseguir pagar o PC. Mas a parada tá indo. Só que a galera que deu mais dinheiro, deu e comprou, sei lá, 400 tickets. Tá lá. Que já é f***. Pô, tudo bem. Tipo assim, o cara comprou e ganhou, pô, é maneiro pra c***, cara. Eu tenho que botar o ticket liberado porque eu preciso ter a garantia de que pelo menos pagar o PC eu vou conseguir. Porque vocês sabem que o trabalho aqui não tá dando mais quase nada. O que tá sustentando o canal hoje, com toda sinceridade, são essas p***s, essa doação do Lula. VIVA LULA! Isso que tá sustentando o canal. O Elon Musk entra lá e dá aquelas membros lá. Não dá, não tá dando. A Twitch tá uma merda. Tá tudo uma merda, né? Tá tudo uma merda. Mas essa p*** agora deu um gás em... Porra, eu botei essa p***. Mas é uma pica, cara. Eu sei que o cara tem uma possibilidade a mais de ganhar caso ele tenha mais tickets, né? E o sorteio vai ser feito ao vivo. Só que ainda assim é difícil você ganhar, né? Então, cara, não aposta alto, cara. Ah, mas aí o cara pagou 400 reais e o cara vai ganhar mil. Ninguém vai pegar esse dinheiro dele. Olha, é bizarro, cara. Eu não me sinto confortável fazendo essa p***. Mas... Cara, tem um prêmio, né? As pessoas vão ganhar. Alguém vai ganhar, né? E os outros vencedores lá que comprou mais e que o segundo comprou mais também vai ganhar. Talvez nos próximos eu tire essa p***. Não sei. Não sei como é que vai ficar. Mas aí, o que aconteceu lá? Eu tava vendo aqui a matéria do Nego Di e o filho da p***. Ele fez um... Tinha uma vaquinha lá que tava chegando a 50 milhões, né? Pra galera do Rio Grande do Sul. E ele fez um vídeo falando assim, pessoal, galera, olha. Porra, parado. Tomei uma decisão aqui, galera. Ó, mentira, ó. Porra. Coração. Acabei de doar um milhão de reais pra galera do Rio Grande do Sul. Porque esse aqui é o meu estado e eu devo tudo que eu sou ao estado do Rio Grande do Sul e eu não posso ver essas pessoas. Eu não posso ver esse cara aqui, ó. Morto aqui no chão. Aqui, ó. Tomei esse cara morto aqui. Não posso ver esse cara morto aqui. Passando essa necessidade de tá morto aqui no chão. Então eu decidi doar um milhão de reais. E aí o cara divulga essa p***. Ele ganha seguidora pra cara. Cara, Nego Di, Nego Di. O herói sem capa. O novo Batman. E quando surgiu essa p***, eu até falei com a galera lá. Falei, cara, será que esses caras doam mesmo? Um milhão de reais? Sim. Ah, qual o cara é o Whindersson Nunes? Que não tem mais onde botar dinheiro. Felipe Neto. Até o Nando Moura deve doar uma grana alta. Ok, né? Os caras estão ajudando. O que importa é você ajudar. Por mais que você não tenha. Pô, os caras estão passando dificuldade lá. Pega e dá um lanche do McDonald's ali. Dá 50 reais, 10 reais. Qualquer coisa, cara. Porque é muita gente ajudando. Só que aí a polícia quebrou o sigilo bancário do Nego Di. E o cara tinha doado 100 reais. 100 reais. Ele doou 100 reais e fez um vídeo falando que doou um milhão. Além disso, o cara tinha uma loja que era uma loja de golpe de produtos que não existiam. Ah, eu compro a BMW. Sempre a BMW, né? Baltar, porque tu não tem uma BMW? Primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo, porque se eu comprar uma BMW, vão ou me roubar ou me roubar e me matar. Terceiro, que agora todo vagabundo, influenciador, filho da p***, canalha e bandido tem uma BMW, né? Então é pica. Isso aí é pica. Deixa eu ver se pega a BMW e sai esse p*** influenciador vagabundo do Instagram. Aí quando tu vai ver como é que o cara influencia, só influencia nego a dar golpe. E uma p*** de gente tomou golpes, né? Teve os caras que comprou uma p***, 30 ar-condicionados pra revender, pegou empréstimo, outro comprou iPhone. O cara é sempre essas p***, né? Play 5, iPhone, tudo que a Pobritude gosta. Pobritude quer o quê? Quer ter um iPhone. Então os caras vão lá, golpe do iPhone, não sei o que lá. Aí depois, o cara tava fazendo a rifa de um Porsche, de um Porsche. E quando a polícia foi averiguar, o Porsche já tinha sido vendido pra uma concessionária, né? Tipo assim, olha como é que esses caras tratam o próprio público. Olha como é que esses caras tratam o próprio público. Cara, é difícil você ver as pessoas se abrindo na internet com o público de uma forma que você consiga enxergar quem é aquela pessoa. E tem pessoas que a gente vê no YouTube que são claramente pessoas que são honestas, né? Tem uma porrada, tem uma porrada. Não conseguiria falar agora aqui porque são muitas pessoas. Mas é engraçado que tirando aquelas pessoas que estão lá das... Por exemplo, o Grande BR, Max, Cruz, o Mago da... Se bem que o Mago da é um monarca, né? Tirando esses caras que são das antigas, a nova leva de pessoas que chegaram... Depois de mim, até, cara, é incrível a quantidade de filha da p*** que surgiu e consegue angariar um monte de seguidor. Porque eu acho que as pessoas se identificam com o cara que é trambiqueiro, com o cara que é bandido, com o cara que dá golpe, as pessoas querem se dar bem. O Nego Digia botou aqui uma oportunidade, oportunidade, trader de sucesso, tem tanta merda. O Nando Moura vive denunciando esses caras lá no canal dele. Ah, Baltar, por que tu não faz? Eu falo na live, cara, mas aqui eu não quero arrumar problema pra mim. Porque o elo mais fraco sou eu. Porque o cara que vive dando golpe na internet não vai acontecer nada com ele. Nada. E eu provavelmente vou tomar um processo, vou tomar dor de cabeça, vou ter que pagar advogado. Você não perdeu o processo. Você não perdeu o processo porque falei na internet que o golpista dá golpe. Então, cara, é aquela p*** que a gente cai lá na mesma parada dos outros vídeos. Por que o brasileiro tem essa identificação com um influenciador vagabundo, pilantra? Por quê? Por que que pra você fazer as coisas de uma forma séria e honesta é tão difícil? Por que que é tão difícil que as pessoas se identifiquem com uma pessoa normal? Por quê? A gente divulgou o curso do Holder. Tá lá no vídeo do GTA. A gente entrou na live aqui no curso. A galera falou assim, pô, entra na live aí, Baltão. Eu entrei na live lá e falei assim, cara, olha a quantidade de conteúdo que tem no curso do cara. Além disso, você tem a possibilidade de falar direto com ele. Você vai ter acesso a ele lá. Tem uma parada lógico, quem for de Brasília, que os caras se encontram pra falar de investimento. E você tá ali com o cara que teve um resultado real, assim como eu tive um resultado real na minha vida, sem passar por cima de ninguém. Sem enganar ninguém. Só fazendo o dele. E agora o cara decidiu, ah, eu sempre quis dar aula, fiz o meu curso, meu curso tem um bom conteúdo, eu confio no que eu faço. Só que é o seguinte, é caro. É caro. Infelizmente, eu não posso dar atenção pra todo mundo e esse aqui é o meu preço, isso aqui que vale pra mim. Então, eu falei com a galera, falei, galera, olha só, eu já fiz o curso, fiz o curso antigo, agora eu tô com acesso ao novo também, o curso vale a pena. Ah, Baltamar, mas era 8 mil reais e ele conseguiu 2 mil desconto. O nosso desconto pra quem é público do canal ainda tá lá. Pô, Baltamar, tu não acha que 6 conto é muita coisa? Olha, cara, 6 conto é dinheiro pra c******, né? É óbvio que é dinheiro pra c******, pra muita gente aí é 3 meses de salário, pra muita gente é 6 meses de salário, é muita coisa. Mas se o curso custa 6 meses do teu salário, ele ainda não é pra você, né? E no vídeo, tanto eu quanto ele falamos assim, cara, olha só, você não precisa comprar, cara. Você não precisa comprar a p****** do curso, porque tem tudo no canal dele, tem algumas coisas aqui no meu canal, é óbvio que tem outras pessoas, tem o Charlão aí do Economista Sincero, você tem como começar a aprender e ganhar dinheiro fazendo sozinho? Eu comecei, eu comecei sozinho, depois descobri lá o Baster, já fiz muita merda, cara, há pouco tempo aí eu fiz uma merda, o Holder me ajudou pra c******, né? O Charlão me ajudou pra c******, e ainda assim, com a opinião deles, eu sigo fazendo merda, eu sigo fazendo merda. Vamos ver onde essa p****** vai dar, aquela parada lá da XP que eu comentei com vocês, sigo fazendo merda, né? Você aplicar dinheiro, uma hora você vai perder, pode ficar tranquilo, você vai perder dinheiro em uma empresa aqui, em outra empresa ali, mas o que acontece? Uma hora a parada estoura, estoura uma empresa aqui, estoura uma WEG, estoura um Itaú, estoura um... porra de empresa, mas NVIDIA, é o Mercado Livre, Amazon. Quando você vai ver, quando eu vou ver pelo menos os meus investimentos aqui no Brasil, tem um monte de fumo. E por que fumo? Cara, todos os fumos que eu tenho na minha carreira de investidor, foi porque eu segui um influenciador vagabundo que fica aparecendo toda hora, olha, essa ação, olha, oportunidade, você fica com aquela, pô, é o fumo, né? É o fear of missing out, você tem medo de não estar participando daquilo ali. Então, todo mundo falando, porra, Magalu, 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 e eu, pô, passei anos falando, porra, Magalu, porra, Magalu, empresa de petista, que o pariu, cara, mas, porra, cara? Aí, depois, via varejo, via varejo, porra, via varejo, aquela, casa de bar, cara, não, vamos botar um dinheiro aqui, perdi tudo, Americanas, que era uma empresa que eu gostava, perdi tudo, foi uma grana alta, toda vez que eu fugi da filosofia lá do Byster, que o Fibre também segue, eu tomei fumo, todas as vezes. Na época que eu comecei, tinha o Byster lá, mas eu não tinha dinheiro pra pagar, o Byster tinha livro, Nem dinheiro pra eu comprar livro, tudo bem, eu tinha, né, dinheiro pra eu comprar livro, mas também não tinha tempo, né? Então, eu pegava ali o básico daquilo ali, e como é que eu comecei? correndo atrás, como é que eu, eu comecei a investir em ação ligando pro banco Safra, ligava pra lá, ó, eu tinha uma conta no Safra, ó, eu quero que invista tanto no papel tal, aí o cara ia lá e fazia, né, era assim, depois que os caras liberaram pra mim o Home Broker, depois de muito tempo, e agora vocês têm essa oportunidade, vamos lá, é caro, é caro, todos os cursos que eu fiz na minha vida, foram caros pra caralho, todos os cursos, todos os cursos eram caros, eram muito caros, antigamente, né, não tinha essa, essa difusão que tem no YouTube e tal, os cursos eram caros, mas eram bons, né, eram cursos bons, aprendi muita coisa, com cara, professores aí incríveis, principalmente fora da faculdade, né, cursos de extensão e tal, formação, CCNA, CCNP, Linux, Microsoft, uma porrada, eu fiz uma porrada, cara, meu currículo era gigantesco, cheio de, de tecnologia, que hoje, infelizmente, eu não uso mais nada, mas eu gostava muito, então, todos esses cursos eram muito caros, né, muito caros, e o que que você aprendia no curso? Ah, você aprendia ali, 20%, 30% do que aquela determinada tecnologia podia fazer, o resto era o que? Suor, né, suor, hoje em dia, você tem, por exemplo, a oportunidade de comprar um curso na internet, aquele curso, ele é teu pra sempre, imagina se eu puder voltar lá e assistir aquela aula, e se o cara atualizar o curso, acho que você tem direito à atualização também, você tem acesso direto ao professor, cara, as coisas, hoje em dia, estão muito melhores, a difusão da informação é muito melhor, por isso que quando chega um cara no chat e fala assim, Baltar, pô, tu fala de investimento pra caramba, eu quero investir, qual corretora que eu uso? Eu mando ele, eu falo, cara, tu não quer investir, tu quer encher meu saco, é isso que tu quer, tu não vai fazer porra nenhuma, por quê? Porque se você quisesse, você estava fazendo, só que as pessoas, elas querem fazer tudo da forma mais fácil, eu também sou assim, eu tava, eu tava desesperado aí, porque eu tava dando merda no meu, no, pô, o Aliexpress, acabou e tal, aí a XP me ligou, pô, a gente tem aqui uma parada pra você, pô, só depois, né, de conversar, lá do Chile, eu tava conversando com o Holder, pra ele poder me explicar, o tamanho da merda que eu tinha entrado, e o tamanho da merda que poderia acontecer, pra vocês terem uma noção, se acontecer uma merda muito grande, eu posso ser estopado na bolsa, com 90% de tudo que eu ganhei até hoje, pra vocês terem uma noção, da merda que eu fiz, por quê? Porque eu fui ganancioso pra ganhar, um tiquinho assim, porque eu tava com medo de fechar o site, porque eu tava com medo de falar, pô galera, não dá mais fazer a loja e tal, então eu fiz essa merda, e agora eu tô pagando pra ver, é isso que tá acontecendo, tô pagando pra ver, e vamos ver no que vai dar essa p***, eu tenho até 2035, pra acontecer algo de muito bom, no Brasil, pra que eu não me foda muito, né, mas eu fico muito chateado assim, né, isso eu falei, até com os caras na reunião da XP, que eu tava p***, né, até mandei pro Charles, pro Economista Sincero, pro Holder, falei, pô, como é que vocês tiveram coragem de fazer isso comigo, cara, vocês ligaram pra mim, pô, pra me oferecer essa p***, me falaram por alto, falaram que a pô, a chance de ganhar era 90%, tudo bem, eu que fiz a merda, eu falei, eu falei, pô, eu que fiz a merda, eu aceitei, mas c***, por que que vocês fizeram isso, cara, os caras ficaram lá, todo mundo quieto, né, um cara de bunda, beleza, eu falei, vocês simplesmente apostaram com o meu dinheiro, foi isso que vocês fizeram, se ganhar, ótimo, se perder, quem perde é o otário ali, comissão deles, eles ganharam, então, cara, é muito importante que você esteja cercado de pessoas que são íntegras, de pessoas que não vão te passar pra trás, de pessoas que você pode confiar, pelo menos eu acho isso, né, mas é incrível como as pessoas gostam de seguir negro vagabundo, né, quando saiu lá o mestre do capitalismo do Nando Moura, ah, Baltar, mas tu não assiste mais o Nando Moura, mas pô, o Nando Moura fez o L, o Nando Moura deixou o Lula ganhar, c***, porra, e agora fica vendendo o curso aí, eu falo, cara, compra o curso, compra o curso, porque eu tenho certeza que é bom, pelo menos o honesto é, tenho certeza, porque são os outros caras lá do, do clube do Valor, c***, e ele não ia se meter numa merda dessa, porque ele preza muito pela imagem dele, né, então eu tenho certeza que o curso não é ruim, então, ao invés de você ficar lá, é, odiando o Nando Moura, como ele odeia as outras pessoas, compra o c*** do curso, ele sai dessa p***, ah, Baltar, não tem dinheiro pra comprar o curso, aprende sozinho, você tem internet, cara, você tem internet, você pode hoje em dia assistir, porra, a mesma aula de, 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 eu posso assistir a aula de Oxford, pode assistir o que você quiser, cara, o que você quiser, mas a única coisa que você consegue assistir, é, influenciador, pilantra, vagabundo, que fica dando golpe nos outros, e esses caras tem seguidor, opa c***, é homem pilantra, é mulher pilantra, que me pariu, cara, o que a gente viu aí, de gente fazendo procedimento, é estético, morreu uma mulher aí, que foi botar um PMMA, no bumbum, né, eu contei a história pra vocês aí, que eu fiz uma merda no nariz, uma vez, quando eu cheguei a dermatologista, eu falei assim, ah, pô, porque eu queria ver uns negócios de preenchimento e tal, porque eu tenho uma marca que, que me incomoda, eu tava lendo o seu PMMA, e ela, nem cara, p***, que me pariu, nem pensa nessa p***, tudo bem, eu já tinha visto que não era pra fazer, mas tipo assim, quando você tá com um profissional, com uma pessoa séria, a pessoa vai te colocar num caminho mais seguro, né, só que as pessoas, hoje em dia, elas acreditam mais na p***, de um influenciador, que se não fosse isso daqui, e a imbecilidade das pessoas, ia tá comendo grama, porque vocês já perceberam que, eles não sabem falar, né, e quando sabem, quando tem o dom da retórica, usa pra enganar os outros, a maioria, os que tem mais dinheiro, os que tem mais grana, os que tem mais seguidor, os que tem mais contrato, p***, tudo filha da p***, cara, como é que pode? Não é possível que as pessoas, não enxerguem, né, agora o, o, o Nego Di, que era filha da p***, eu sabia que era, né, tava se, é, tentando crescer, em cima da desgraça dos outros, mas tava fazendo, mais do que eu, que peguei ali um dinheirinho, e doei pra parada, o cara tava lá, filmando o corpo dos outros, botando na internet, falando da Globo, pedindo doação, o cara, o cara fez mais que eu, então, eu vou meter a cara aqui, pra criticar o cara, não, o cara tá fazendo mais que eu, só que o cara, tava fazendo, trambicagem, cara, pilantragem, aí as pessoas veem, pô, agora todo mundo vai ter que pedir desculpa, o servo das trevas, todo mundo, vírgula, não me condene ao inferno não, Nando Moro, eu sei que, eu sei que o Nando Moro me odeia, até me bloqueou, no Twitter, mas eu falei, falei, pô cara, ele fez um vídeo, bom, né, só que parece que ele sempre tem que arrumar um inimigo, não precisa você ser muito inteligente, pra saber que aqueles inimigos ali, são realmente inimigos, não precisa você ser muito inteligente, só que você tem que ter peito pra falar, você tem que ter peito pra falar, ou grana, né, e eu não tenho, e eu não vou falar, agora o filho da p***, tava dando golpe, tá preso, olha quantos influenciadores, vocês tão vendo, sendo preso, cara, um bando de jumento, um bando de acéfalo, e quando vocês veem alguém sério, não, 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 tá muito caro, não, vou ver o cursinho ali do outro, o mestre do bitcoinismo, a moeda nova que saiu, não sei aonde, vai, vou minerar, vou minerar, vou fazer não sei o que pra minerar, faz, cara, faz, pode ganhar dinheiro, o importante é você ganhar dinheiro, só não pode cair em trambicagem, não pode achar que é mais esperto que os outros, não pode achar que vai se dar bem, porque você não vai, tem sempre alguém mais esperto que você, e o pior, mais filha da p*** que você, e agora esses caras estão aqui, antes o cara dava golpe no bairro, agora o cara dá golpe no Brasil inteiro, porque tem uma porrada de gente, trouxa, seguindo, e era isso que eu queria falar, é, no vídeo, nesse vídeo aqui, sobre o nosso sorteio, que existe um vencedor, a gente fez nesses moldes aí, que as pessoas estão fazendo, pra poder garantir que o sorteio seria sustentável, talvez os próximos eu tire essa p***, de quem dá mais t- porque essa p*** é quem compra mais t- que o cara foi querendo ganhar, é complicado, é complicado, o nego já fez também, não posso tirar essas p***s, Ah, e outra parada também, né, que eu esqueci de falar, é os caras influenciando a pessoa a fazer aposta, a abaltar, mas aposta esportiva, existe, funciona, eu sei, mas vicia, vicia, e outra coisa, sabe o que é pior do que viciar, é você nunca mais ver o futebol, pra apreciar o jogo, pra apreciar a coxa torneada do Roberto Carlos, né, a cabeleira de Gareth Bale, Gareth Bale, não, é Haaland, Gareth Bale não tem mais cabeleira, Gareth Bale nem joga mais, tá jogando gol, você nunca mais vai assistir o jogo, por causa do futebol, você vai assistir, porque você quer ganhar dinheiro, né, cara, tem gente assim, que eu conheço, é o maluco que já perdeu muita grana nessa p***a, cara, teve uma vez que o cara chegou no futebol lá, c***a, ganhei 50 mil, nem lembro qual foi o jogo, pô, ganhei 50 mil, né, o c***a, o outro falou assim, é, ele já perdeu mais de 400 mil, ganhou 50, agora tá feliz, o que é isso, cara, é, é, e pior que tipo assim, se eu ver as pessoas, você fala assim, fulano aposta, aposta, fulano, se criando aposta, não, esse aqui não aposta, eu sei direitinho, eu só não achava que os caras eram tão loucos assim, então essas p***a do tigrinho, aposta, cara, foge de brasileirice, cara, foge dessas p***a, foge de malandragem, cara, porque não vai dar certo, as pessoas vão te passar pra trás, no longo prazo, que é o que importa, você vai perder mais do que ganhar, assiste o c***a, dos vídeos do Holder, eu vou deixar aqui de novo, o link do curso, o link dos três vídeos dele, que te chama pro curso, assiste os três vídeos dele, que te chama pro curso, não é golpe de filha da p***a, que fica anunciando merda não, cara, se fosse eu não tava falando, assiste o c***a, como é que foi que você conseguiu ganhar dinheiro, Bortar, dessa forma que ele ensina no curso, dessa forma, como é que ele ganhou dinheiro, dessa forma, como é que o Charlain, economista sincero, ganha dinheiro, dessa forma, como é que o Basta ensinou a ganhar dinheiro, dessa forma, é assim, não tem mágica, é o que ele fala também, da regra de Pareto, né, 80% do sucesso, que você tem, nas coisas, que você faz, vem de 20% do esforço, então, o importante, é dar, o primeiro passo, compra uma p***a, mais ação, vai vendo como é que vai ser, entra nessa p***a, e começa a fazer, ah, Bortar, mas não tô dando, não tô ganhando dinheiro, tô perdendo mais do que ganhando, ah, sei o que, cara, é normal, não é pra você tirar amanhã, não é pra você tirar daqui a 5 anos, né, talvez não seja nem pra você tirar, ah, seja pra você viver daquela renda ali, ah, Bortar, mas porra, pode ser que eu morra, mas pode ser que tu não morra também, e tipo assim, o mais importante, é o agora, porque quando você tem um dinheiro lá, guardado, você fala, pô, eu posso viajar agora, eu posso fazer o que eu quero, eu tenho grana pra fazer o que eu quero, não vai me faltar, cara, assista a p***a do negócio, e para de seguir, influenciador, vagabundo, beleza? Estamos entendidos? Até a próxima, oi.